Oi gente! Acordei agora, acho que é, sei lá, uma da tarde e resolvi que a primeira coisa que eu vou fazer hoje será um cupcake de chocolate porque eu tô indo daqui a pouco no correio e eu sempre levo um lanchinho pro pessoal de lá e aí vou fazer, vou colocar no fogo rapidão aí respondo os meus e-mails que é o tempo que o bolo fica pronto então, e vou mostrar pra vocês como é rápido e como é prático e como fica uma delícia um cupcake de chocolate, tá bom? eu preciso confessar pra vocês que eu não sei fazer bolo, então eu sempre compro essas embalagens na embalagem fala que é pra eu colocar o conteúdo na batedeira, coloquei 3 ovos e 300 ml de leite coloquei e bati na velocidade baixa por aproximadamente 1 minuto enquanto a massa batia ali na batedeira, eu arrumei essas forminhas de silicone que eu gosto muito de trabalhar com elas e coloquei numa assadeira e agora eu vou colocar o bolo aqui, a massa coloquei tudo nas forminhas, uma caixa dessa deu 4, 8, 12, 16, 24 bolinhos e ainda sobrou um pouquinho que eu coloquei nessa e agora vamos levar ao forno que já estava ligado e agora eu vou olhar na caixa quantos minutos aqui diz retangular pequena 35 a 45 minutos como eu coloquei em forminha eu acho que 30 minutos vai ficar bom, então são 13 e 3 e deixa eu mostrar pra vocês que eu acordei aqui e já tinha feito almoço um arrozinho integral, aqui dentro tem feijão e aqui tem uma farofinha que está com a cara maravilhosa então meu almoço de hoje já está garantidérrimo vamos esperar, vou ali trabalhar um pouquinho que enquanto o bolo fica pronto e depois eu venho fazer o recheio e agora eu coloquei e agora eu vou fazer o recheio coloquei uma lata de leite condensado no liquidificador vou colocar o som de um limão e vou bater por aproximadamente um minuto eu gosto dessas forminhas porque é bem prático para tirar, é só virar assim tira direitinho, aí coloco em uma forminha e a consistência fica muito durinha do leite condensado então eu só enfeito aqui em cima e agora eu vou fazer uma invençãozinha vou pegar uma colher dessa cobertura vou colocar uma colherzinha de nescau vou mexer bem só para dar um enfeitezinho no cupcake e eu vou pronto o nescau foi só para fazer um enfeitezinho e agora vou correndo para o correio quando eu chegar eu faço o resto que eu vou ficar aqui para mim e aí gente terminei isso foi na sexta que eu terminei de fazer tudo foi no correio e deixei algumas alguns aqui para a gente hoje é domingo eu tô gravando para finalizar o vídeo mas eu precisava falar para vocês como esse negócio ficou uma delícia ó e essa cobertura de leite condensado de leite condensado é simplesmente um manjar o detalhe quanto mais limão você coloca mais grosso ele fica eu não sabia desse detalhe coloquei dois limões ficou bem grossinho delicioso e quem falou foram as meninas lá no facebook que entendem tudo de doce e aí aprendi mais essa que pouco limão fica mais ralinho muito limão fica mais grossinho espero que vocês tenham gostado clique aí embaixo em curtir compartilhe com seus amigos para aprender a fazer essa cobertura maravilhosa e agora tchau porque eu vou terminar de comer meu cupcake beijo